A CIDADE NO BRASIL 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 E o Bananá? Aqui vamos nós. Vai lá, vai lá. Não acredito. Deu certo de verdade. Olha, eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas... Ah, não. Espera, espera aí. Vamos lá. Geno! Eu te dou, Geno. Que é as irmãs? Posso pegar todo mundo, mas preciso da sua ajuda para consertar aquilo. Vou ajudar você. Por enquanto. Ah, que reconfortante. Hora de trabalhar. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.